Música É um material bem precoce, lá na minha região, na minha área, ele chegou uns 5, 6 dias antes da anta Me deu uma safrinha plantada no cedo, o milho já está apendoado, de boa produtividade provavelmente vai ser a cultura do milho Ela é uma variedade, na minha área tem muito nematóide, se mostrou bastante tolerante Teve uma tolerância boa e uma adaptação boa nesse tipo de solo E tem a vantagem de ser bem precoce E quanto ao consumo dela também, apesar de ser uma variedade precoce, o consumo dela não é tão alto Ela é uma variedade que engalha bem e eu gastei em torno de 70 quilos por hectare Para mim foi uma satisfação muito grande ter plantado esse material Eu acho que a função da produtividade foi um ambiente ativo, entendeu? Ela teve uma produtividade superior aos concorrentes que eu plantei na área Ela foi plantada no início de novembro, entendeu? Eu tive uma produtividade em 65 sacos E hoje a gente está tendo material produtivo e com precoceidade muito grande Gostei, tenho uma testemunha, ela produzia um pouco mais, né? A 660, recomendo Os dois anos que eu plantei se comportou muito bem Um porte bom de planta, ciclo muito bom Tem uma safrinha ótima no local que eu tinha essa soja E a produção foi na média de 56 sacos Aqui na nossa área foi 20 dias de sol Então eu acredito que ela se comportou muito bem A altura dela é boa para a aplicação de... Ela não é uma planta muito alta, é uma altura boa Então a aplicação fica muito boa, as aplicações feitas nela Pelas intempéries foi de seca, totalmente adversas, né? Clima muito ruim Estacou muito bem Cheguei a colher 65 sacos Forte, baixo, grão grande Ótima soja, muito boa Tanto é que comprei 45 hectares já para esse ano Boa precocidade, uma soja, um porte muito bom E ela, comparado às outras cultivares plantadas junto, lado a lado, ela produziu muito bem Um ano adverso, atípico Até que ela surpreendeu na produtividade Ela, apesar da civilidade do clima, totalmente adversa Ela conseguiu superar as cultivares que, historicamente, têm uma produtividade considerável Eu plantei uma área de higiene 660 E ela teve um desenvolvimento muito bom Um nível de produtividade foi bom Comparando com a concorrente ao lado dela Tivemos, assim, um ganho de produtividade até significativo E é uma variedade que foi colhida com 105 dias de plantado Então, realmente satisfaz no sentido de fazer o milho safrinha Como toda a região, na minha área, teve uma estiagem Com certeza é variedade para a higiene 660 É variedade para ultrapassar muito bem a casa dos 60 sacos com muita facilidade Eu estou satisfeito, vou plantar uma área maior, agora, dessa variedade E eu recomendo o plantio da agenda de 660 Justamente por ter sido uma variedade que teve uma resistência boa ao estresse hídrico E tem uma capacidade de produtividade bastante boa Foram 29 dias de estresse hídrico Além de ela ter suportado bem esse fator de acidente hídrico A gente via que antes de iniciar essa falta d'água A gente via que a estrutura da planta, o porte, a caixa, a quantidade de vagem Todos esses pontos que são muito interessados para o aumento de produtividade Ela tinha a favor E além disso tudo, foi um ano que teve muita pressão de perrugem E outras doenças, lagartas, a partir do momento E apesar de tudo, ela conseguiu se sobressair Na nossa área de plantio ali, ela foi superior à concorrente dela Que estava na área comercial Em 9 sacos por hectare Que é uma quantidade bem, assim, até surpreendente E colhamos, assim, foi muito bem No padrão das mesmas, iguais a ela, ela responde bem E é uma soja que agradou bastante Satisfeito e pretendo aumentar a área de novo dessa variedade Recomenda é mais uma alternativa boa para o produtor Eu acho que vai ter um bom resultado na produtividade Valeu a pena Recomendo e pode plantar Recomendo, muito boa Eu recomendo, estou muito satisfeito com ela